Olá, me chamo Emily Júlia, tenho 12 anos e sou de Jauru, Mato Grosso. Quando eu comecei a estudar, eu sentia muito enjoo, dor de cabeça e eu tinha muita dificuldade em enxergar a lousa. Com o tempo, minha mãe também começou a perceber que eu não conseguia enxergar de longe e ela ficou muito preocupada. Então, meus pais me resolveram marcar uma consulta para mim. O médico falou que eu precisaria usar óculos, mas não falou se eu tinha um problema visual. No outro ano, meu pai me levou em um outro médico e disse que eu poderia continuar com o mesmo óculos. No outro ano, meus pais me levaram em uma outra cidade para eu estar fazendo acompanhamento. A médica explicou que eu tinha miopia e astigmatismo, que um dos olhos eu tinha 2,75 e o outro 2 graus. No outro ano, a doutora falou que a minha miopia tinha aumentado mais 0,25 graus. Minha vista era muito cansada, ela era embaçada. Minha mãe ficou muito preocupada e resolveu pesquisar no YouTube se tinha alguma coisa a ver com o que eu tinha. Então, foi aí que ela encontrou a doutora Tatiana Gebrael, eu assisti alguns vídeos no YouTube, conheci alguns exercícios e comecei a seguir ela pelo Instagram. Aí, pelo Instagram, eu fiquei sabendo que ela iria fazer uma jornada intensiva. Eu fiz essa jornada e entrei no curso Olhos de Águia. Eu sou a águia da turma 22. Eu fiz os exercícios, minha visão está mais nítida, não sinto mais as dores de cabeça, estou mais alegre, não estou mais ansiosa. E eu agradeço muito a Deus por ter colocado a doutora Tatiana Gebrael na minha vida. E se Deus quiser, vou zerar o grau.